Música 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 Então vem, vem balançar com a galera encarnada Então vem, deixe o dança surtar depois, depois Então vem, vem balançar com a galera encarnada Deixe o sentimento de liberta Amiga de Deus, soltar a minha voz Música Essa energia, a vergonina de paixão Não tem sorinão, um inspiração, usa coração Usa coração vermelho Usa coração Usa coração vermelho Apaixonado coração Essa aqui ninguém sabe